Eu acho que esse evento, ele espelha muito esse momento que o Brasil vive e que eu acompanho pelas pesquisas de consumo. Você não vê nas grandes cidades, mas tem um Brasil novo, sendo construído. Então a gente que mora em São Paulo e não está vendo essa realidade, esse impacto todo, essa quantidade de indústrias que tem aqui em volta, você não percebe de maneira tão íntima a transformação do Brasil. Mas é isso que ocasiona o grande crescimento da classe média, a mudança da própria classe A no Brasil. Então, esta fábrica, essa grande fábrica de polpa de celulose, ela é a materialização física para mim de um movimento que é acontecendo no Brasil e que a gente, às vezes, não vê a textura, o tecido disso se desenvolvendo no país, mas a gente percebe, eu pelo menos percebo na área do consumo dessa grande classe CD e dessa transformação do país num país de classe média.